olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb muito obrigado aqui chegando aqui mais um vídeo na casa da nossa amiga família Mororó virar as câmeras para lá hoje está um dia meio limpo recentemente aqui tem dado muita chuva boa tarde meninas tudo bem como é que como é que vocês estão tá bem chegaram aqui do colégio todo mundo cansado boa tarde Tonha domingo tudo bem com você Francisca Isabela tudo bem boa tarde a todos eita é isso e cadê o Mororó tá para onde tá para roça a Larissa já vem dizendo que o pai de lá tá para roça vocês não querem que deixar o cachorro entrar dentro de casa mais todo mundo cansada suada né e é porque anda agora pouco tempo a pés né e a pés olha cadê eu queria saber como é que tá lá o fone de ouvido de vocês vocês não sabem ou as meninas também aqui as meninas que não sabem como é que então tá usar o fone de ouvido e o nosso amigo Paulo Sérgio o nosso amigo Paulo Sérgio de São Paulo é as meninas não sabem como é que vão usar o fone eu também não sei nem ensinar só sei dizer que é para você caçar um botufel não tem como ligar um botufel não não tem não pega lá para nós vem pega lá o seu fone pega lá o seu fone para nós vir aqui as meninas vão lá pegar o fone porque as meninas acabaram de ganhar aqui um fone no vídeo passado muitas nossas amigas viram esse fone e e as meninas mesmo ela não sabe o lugar a domingo hoje tá ela tá mais agitada aí sei lá tem hora que não entende nada tem hora que a Tonha tá cansada né Tonha a gente percebe que você tá cansada olha pelo que eu entendi com nosso amigo conversando com nosso amigo esse aqui abre né abre 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 bem aqui para mim abre bem aqui para mim que isso aí só é um depósito vamos ver aqui e olha viu abre exatamente já tá aqui dentro né é isso aqui para ser guardado desse jeito e como que é o cadê o botufo para ligar o botufo cadê ligar onde é o botufo é do celular é mas mas aqui tem que ser ligado aqui também como é que é diga aí não sei não você não sabe usar o nosso amigo vai 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 entrar em contato comigo e ele vai ele vai falar como é que faz é muito bonito viu muito bonito mas porém então sem saber usar né e eu também não sei informar para vocês que eu também não sei sei que é para você ouvir música viu e com certeza vai ser uma hora dá certo uma hora dá certo né com calma então a gente resolve hoje hoje mesmo o nosso amigo tá me perguntando se você está usando eu vou eu vou assim né na bota no eu vou assim eu eu como eu como é que tem no Bluetooth né aí quando é que tem no Bluetooth aí não deu certo aí a mulher só que a mulher falou assim alô a mulher falou foi eu liguei no celular mas não cantou a música né você disse que aquele poesia né para escutar a música mas a música é do seu celular e aquilo ali para você ouvir a música aqui a música do seu celular quer dizer que o ouvido quando aqueles coisinha é você ouvir a música aqui no seu ouvido é mas não cantou mas você colocou a música no celular pois é mas você tem que tem que saber qual é a música que você quer você tem que apertar a música e botar o o fone de ouvido assim mas eu não tô entendendo é porque eu botei no cantão mas você botou música botei música no celular tem no celular não você você ligou a música no celular eu liguei e não deu certo deu certo não não sei se tá é o pai disse que tava descarregado dele não botou para carregar o pai disse que tava descarregado o nosso amigo porque se tinha descarregado não tinha não tá acendendo a lâmpada assim ó é exatamente então o nosso amigo Paulo Sérgio ele vai explicar para vocês e se o nosso amigo Paulo Sérgio também quiser o contato das meninas para para falar com as minhas para explicar seria melhor né não é ele tá no ouvindo nesse momento a gente pode tá enviando o contato da de uma dessas meninas aqui para é verdade né para ele vai entrar em contato com vocês e você explica melhor para vocês concorda comigo sim né Larissa ó mas esse vídeo o Mororó não está aqui não sei se vai chegar antes de terminar o vídeo eu acho que vai ver mesmo sem ter rindo é que não vai dar certo nosso parceiro sábado agora não porque vai não é porque eu emprestei um dinheiro meu para o pai né para ele pagar os trabalhadores da roça né porque ele tá ele tá coisando o arroz aí você tem que emprestar o seu dinheiro para ele aí eu tinha que emprestar para ele né para ele pagar os trabalhadores aí nós vamos adiar para o dinheiro é só esperar ele arrumar o dinheiro para ele pagar para poder ir lá comprar as roupas é a nossa amiga que estamos assistindo nesse momento espero que entenda viu é entenda nossa necessidade é exatamente porque se não é apanhar o arroz na roça eu acho que eu fiquei com pena dele né porque se ele não pagar os trabalhadores aí não coisa o arroz lá eu tive minha opção né entendi o lado próximo né que eu emprestei meu dinheiro para ele para ele pagar os trabalhadores né para coisar lá o arroz exatamente e você também e você também emprestou seu dinheiro emprestou sim emprestou também você também Larissa emprestou todo mundo emprestou o dinheiro só você não quis emprestar o dinheiro você não quis emprestar o dinheiro para o seu pai emprestei emprestou também não é isso então as meninas estão sem dinheiro as meninas a nossa amiga vocês estão se perguntando e dizendo assim as meninas tem tanto dinheiro não tem tanto não gente mas assim vocês pensam que nós gastamos dinheiro também eu ajudo é comprar mistura é comprar o óleo o sal o café o açúcar aqui falta tudo enquanto aí tem que correr os pulos e tem que socorrer para onde tem né não é sim tem que escapar aonde tem você não vai correr para onde não tem tem que correr para onde tem o dinheiro que eu tenho eu gasto com a despesa de casa ah você gasto com a despesa de casa quando tá perreada aqui você corre para o dinheiro você corre para onde tá o dinheiro guardado se for assim foi um anjo do céu né que me deu aí eu vou ter que para mim alimentar eu e minhas irmãs meu pai eu sei que é ele que comanda a casa né mas quando não tem não tem não tem outra outra onde não pode arrumar uns cem reais para ele vinte é que bom que bom é a tonha aqui que tem que se preocupa também com alimentação das meninas né o mororó para trazer para dentro de casa e a tonha aqui para fazer para ajeitar as meninas você que chegar agora no canal essa a tonha aqui é é o que faz papel de mãe dessas meninas viu mororó é o pai o pai das quatro filhas e o mororó é um recado para pessoas que dizem que o pai é preguiçom mas a hora dessa ele tá lá na roça já são quase seis horas da tarde quando ele demora assim a gente se preocupar também com ele nós ficamos bastante preocupados exatamente é de se preocupar mesmo porque nesse momento lá se ele tiver errado a água ele tá desde meio dia até agora bebeu só água né só bebeu água só bebeu água é isso aí viu como é que é a situação é a vida da roça viu a vida então vamos estudar viu estudar para arrumar um serviço melhor é um serviço na sombra para não ter que trabalhar de roça para não ter que então é tipo assim com certeza seu pai não queria lhe dar uma roça para você cuidar da roça então ele queria botar vocês no lugar melhor né no lugar nos estudos para eu queria que você estuda para vocês trabalhar se alguém na vida porque ninguém com certeza ele não vai fazer uma roça para as meninas cuidar ele não pensa nisso você entendeu é isso aí com certeza mas ele tá bem não se preocupe viu não se a gente agradece por você entender nosso lado não eu sou pessoa bem compreensível eu entendo eu usei muitas pessoas entenda nossas amigas quer dizer com um comentário de querer é ofender né só que na realidade tem muitos comentários que eu eu a cada dia que se passa a gente aprende uma coisa eu faço vídeo com a menina não sei se vocês assistem todos vocês assistem os vídeos não né só de vocês né é bom você assistir de outras pessoas também de outros personagens que a gente grava eu eu gravo eu gravo vídeo com a nossa uma menina chamada de Nara Nara a Nara ela ela viu os primeiros vídeos ela viu os comentários ela disse assim para mim o Chico é eu vi os comentários maldoso as pessoas dizendo que vou gastar todo o dinheiro que você tá me dando então isso não não é bem assim e lá ela tá ela fez mostrou como a mãe ela faz o que que ela faz se eu levo pela 10 20 reais ela tem um caderno de entrar entrou esse tanto para casa e ela vai lá ela gasta saiu esse tanto para casa você entendeu então tem aqueles comentário que fez como era fazer isso você entendeu ela fez isso para provar para o comentário que que falou isso dela que ela não é esse tipo de pessoa que a pessoa tava pensando você entendeu é isso aí que eu falo para as pessoas tem gente que faz os comentários ele as pessoas pensa que vai fazer um comentário maldoso vai vai deixar a gente para baixo mas não ela vai é fazer como a gente fazer mudança para melhor certo isso aí é isso que eu tenho para dizer para ir para vocês também viu se vocês ouviram algum comentário maldoso de vocês se faça diferente você entendeu faça que faça mostra que as pessoas que vocês não é as pessoas que as pessoas estão achando você entendeu lembra que as meninas aqui as meninas não são acostumadas a trabalhar nini e muitas pessoas as meninas são preguiçosas as meninas que elas não são elas não são acostumadas a trabalhar em casa de família não são ela não tem emprego as vezes a vida dela é viver dentro de casa cuidando do colégio para casa e depois de casa para o colégio estou falando certo espero que nossa amiga entenda eu quero aqui dar um recado que vem da nossa amiga a nossa amiga é Bela Camargo vocês falam com a nossa amiga Bela Camargo não sabe se tem é a nossa amiga Bela Camargo ela tem o Instagram que se dá o nome de arroba Bela Camargo oficial e tem o canal que é DJ Bela Camargo o nome do canal da nossa amiga ela tem música pelo que eu entendi ela tem música própria ela é ela é cantora e compositora olha viu que chique viu cantora e compositora é a nossa amiga Bela Camargo muito obrigado eu fico muito feliz dessas pessoas estar com a gente são as pessoas é agradece agradece né é exatamente e convidar nossas amigas para ir lá assistir é é é seguir no canal da nossa amiga é é é arroba Bela Camargo oficial e tem um canal no YouTube que é DJ Bela Camargo ela ela tem música nova ela me disse tem duas cantora 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 tem duas músicas nova nova agora no canal eu vou lá olha eu eu faço a dica eu digo porque eu falo com a nossa amiga e eu não fui lá no canal da nossa amiga mas na hora que eu chegar em casa mesmo eu vou lá ver o canal da nossa amiga Bela Camargo é o canal DJ Bela Camargo é o canal DJ Bela Camargo e convidar nossos amigos para ir lá assistir os vídeos da nossa amiga as músicas ouvir as músicas da nossa amiga é é é seguir no no Instagram é no Instagram é arroba Bela Bela Camargo oficial é vai lá encontrar ela disse olha Chico tem duas músicas estourada aí todo mundo gostou das músicas e ela também ela mandou essa caixa para vocês a nossa amiga ela é de tudo diz que ela é de São Paulo de São Paulo aqui é de aqui também eu quero que a nossa amiga entenda porque aqui tá muito assim é eu não gosto nem de 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 colocar esse endereço viu o o o nome da 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 cidade que eu não sei se é Guarulho Guarulho São Paulo mas porque tá muito é como ela fez de pincel e letra pequena e emendou muito viu ela fez de pincel e letra pequena aqui já foi eu que escrevi é o Instagram da nossa amiga para poder chegar aqui e vamos lá vamos abrir essa caixa vamos que vem da nossa amiga Bela Camargo muito obrigado 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 e as meninas que estão vocês estão tudo bem então vocês estão bem por aqui vocês estão tudo bem então também né a dizer obrigado para nossas amigas está nos assistindo obrigado por você compartilhar nossos vídeos pedir para nossa amiga se inscrever no canal que a Larissa sempre pede né para nossas amigas se inscrever no canal vamos ver bem aqui para eu vou tirar primeiro aqui essa capa de cima tirar primeiro essa capa de cima aqui para depois nós já a Tonha já queria rasgar com tudo logo não era coisa isso olha porque é uma caixa que tá dentro da outra isso vamos ver aqui aqui são o que é que ela mandou para vocês vamos tirar aqui vamos ver vamos ver que deve ter cada um tem de ter o nome aqui vamos botar bem aqui isso aqui é para para Larissa para Larissa para Larissa não mas eu quero que você lê toda tudo tudo Larissa eu espero que você goste sou de mas não me quis dizer de Dei Bela Camargo muito meu estragão exatamente é é o Bela Camargo oficial beijo esse é o nome do canal da nossa amiga então o Instagram da nossa amiga é é DJ né Bela Camargo arroba Instagram pronto isso é o Instagram da nossa amiga é para Larissa ver aqui Larissa o que que é abre aí para você ver que que é se é o que é uma garrafa é uma garrafa tem o que tem o que escrito aqui é ver que ver vê o que tem escrito aqui Esse daqui É pai Isabela Isabela, lê aí, lê aí, Francisco Isabela Eu quero que você leia É chocolate? Você está dizendo que está líquido, né? Mas não é não, é porque ele Como é vindo aqui, nós estamos na época que está quente Aí para vocês comer o chocolate Vocês tem que levar ele para a geladeira, viu? Francisco Isabela pode ler, nós estamos aqui Te esperando por você Deixa a gatinha Deixa o gato Você não vai conseguir ler, Francisco Isabela? Lê, Larissa Então você, Larissa Para Domingos Olha, para Domingos Para Domingos Espero que você goste Uma caneta Uma caneta E caneta chique, viu? Uma garrafa muito chique Que garrafa é essa? Essa garrafa É para você botar água para beber Para você botar água gelada Porque ela é térmica, viu? Você botar água gelada para você levar para o colégio É bom É para onde vocês foram, né? Obrigado Para onde vocês foram Diga obrigado para a nossa amiga Diga, Domingos Obrigado Obrigado Isso Agora eu quero que você lê De quem é isso aqui? Lê Para quem é? Para quem é? Para quem é, Domingos? Para Tony É para Tony, é para você mesmo, é? É Pois lê aí, lê isso Espero que você goste Sou DJ Sou do Instagram De São Paulo Muito É Meu Instagram é Bela Camargo Oficial Meu esporte DJ Bela Camargo Minha música chama Fulig Fulig Música nova O que ela tem aí? Música nova E com certeza isso aqui é para larir É para comer É Só que eu tenho que ir para a geladeira Porque está mole, viu? Porque nós temos no tempo quente, viu? É chocolate, viu? Nós estamos no tempo muito quente E aí É O chocolate Ele Ele amolece, viu? A gente tem que ir para a geladeira Mas vai dar certo, viu? Tá bom? Dizer muito obrigado E esse aqui Tem um presente aqui Lê esse aqui, Larissa Que vem da nossa amiga Bela Camargo Para o Chico É É para mim, é? É para você Abre aí, vê o que é Abre aí Para o Chico Coelho Eita A nossa amiga Mandou caneta Olha uma caneta Olha, não sei Tem o WhatsApp dela Tem o WhatsApp dela? Tem no coisinho aqui Tem no papelzinho, tem Vai lá Liga O WhatsApp e o telefone Dizer para a nossa amiga Muito obrigado É, muito obrigado Dona Bela Bela Camargo Oficial E DJ Bela Camargo Exatamente A nossa amiga Ela é Cantora, né? É, cantora Cantora famosa Viu? Cantora famosa Viu? Que gosta de vocês Do que eu pensei Que eu ia cantar O presente Não é cantora, rapaz Pois, pois Já pensou Do que esperava, não Do que esperava, né? Olha, já começou Até a cantar É isso aí Muito obrigado Eu ia ter o presente Eu ia ter o presente Do que eu ia ficar fã Da Dona Bela Camargo É, né? Olha Convidar nossos amigos Para ir Seguir a nossa amiga No canal da nossa amiga Aqui É a nossa O Instagram Da nossa amiga Ela é No Instagram É Qual é? Estou aí o Instagram Leia que está com a letra O Instagram é Bela Camargo Oficial Bela Camargo Oficial É o Instagram Da nossa amiga Dizer muito obrigado Muito obrigado Vocês tem alguma coisa A falar para ficar à vontade É, muito obrigado Dona Bela Camargo Muito obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Eu não canso de dizer Obrigado Para nossas amigas E amigos Viu? É verdade A gente agradece Então obrigado a todos Eu sou muito grato De estar à frente De um trabalho desse E as nossas amigas Estamos aqui Visitando nós E vendo nosso trabalho Gravamos só a nossa realidade Nós não somos perfeitos Entendeu? Nós somos perfeitos Nós vamos pegar a Bela Camargo Gravamos o que pudemos Fizemos o que pudemos Fizemos do nosso jeito Só gravamos do nosso jeito Nós não temos outro jeito De gravar Eu só sei gravar assim Chaguinha grava do outro jeito Chico Museu grava do outro jeito Então esse é o meu jeito de gravar Viu? Gosto de todos E torço por todos E dizer obrigado 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 E olha O Mororó não chegou ainda A gente vai encerrar mais um vídeo E dizer O próximo vídeo Está Todo mundo de garrafa na mão Domingo para pra lá Olha Todo mundo de garrafa na mão Olha Que presente chique rapaz Presente de vocês É chique Olha rapaz Presente chique Dizer muito obrigado Nossa amiga Bela Camargo E breve mais vídeo Obrigada a todos Eita Obrigado Obrigado